Olá pessoal, o vídeo de hoje é um vídeo muito especial porque nele eu vou fazer o unboxing das três caixas que eu recebi de presente da minha amiga secreta e vocês vão descobrir quem que é a minha amiga secreta então eu queria convidar vocês para depois que esse vídeo terminar darem uma olhadinha na descrição e visitarem todos os canais das booktubers que estão participando desse amigo secreto junto comigo para vocês descobrirem quem que eu tirei e também conhecer outros canais incríveis antes de abrir a caixa eu queria dizer que eu acabei descobrindo quem que é a minha amiga secreta porque uma das caixas não foi enviada pela Amazon, foi enviada por ela mesma e foi super fofa, ela colocou amiga secreta booktube só que eu acabei vendo a cidade de onde ela é e aí quando eu vi a cidade eu pensei, hum, eu acho que é tal pessoa e eu fiquei muito feliz de descobrir que ela é minha amiga secreta porque é uma pessoa que eu admiro muito, é uma pessoa que eu tenho muito carinho então eu fiquei muito feliz de saber que ela escolheu essas coisinhas para eu mandar de presente e agora eu quero descobrir o que ela escolheu para mim e depois eu vou contar para vocês quem que é a minha amiga secreta já comecei a abrir aqui a primeira caixa, já comecei a achar que eu ia quebrar a minha tesoura agora eu vou descobrir qual foi o livro que ela escolheu para mim eu fui ler o bilhetinho antes de abrir o pacote, está escrito aqui foi muito difícil escolher o segundo livro, espero que você goste de sua amiga secreta então como esse aqui é o segundo livro, eu vou abrir o outro pacote para abrir primeiro para saber qual foi o primeiro livro que ela escolheu para mim antes de descobrir qual foi o primeiro livro que ela escolheu, eu vou ler o bilhetinho você é uma pessoa super especial e espero que estes livrinhos tragam todo o quentinho no coração que a sua existência dá a tantas pessoas de sua amiga secreta, Kabuki ai gente, a Kabuki é muito fofa eu fiquei tão feliz porque... ai, eu sou muito fã da Kabuki, gente meu Deus do céu, eu quase comprei esse livro esses dias ai meu Deus, Kabuki, eu amei, meu Deus do céu gente, deixa eu tirar aqui eu preciso colar o bilhetinho da Kabuki aqui meu Deus do céu ai meu Deus, falei errado meu Deus, não acredito que a Kabuki mandou um livro que eu queria muito, muito, muito então esse aqui foi o primeiro livro que a Kabuki me deu de presente tem mais um pacotinho para abrir, mas eu já queria deixar registrado que eu estou muito, muito, muito feliz de ter ganhado esse livro de presente e eu estou muito feliz que a Kabuki é minha amiga secreta agora é a hora de descobrir qual foi o segundo livro meu Deus, Kabuki meu Deus, eu estava louca por esse livro também a Kabuki pegou uns livros que eu estava louca para comprar e que eu estava inclusive com eles no meu carrinho meu Deus do céu Kabuki, obrigada cadê o que que está? ai, desculpa o barulho, gente esse livro aqui que a Kabuki escolheu também é um livro que eu estou muito empolgada para ler e eu acho que eu vou até fazer um vlog de leitura lendo o livro que a Kabuki me deu de presente ai, gente, eu estou muito feliz Kabuki, muito obrigada eu amei muito os livros que você escolheu para mim e, meu Deus do céu estou muito feliz, muito obrigada agora eu vou abrir a última caixinha que foi a que me revelou que a Kabuki era minha amiga secreta eu não faço a menor ideia do que tem aqui nessa caixa inclusive tinha uma notinha que é aquela notinha de declaração quando a gente envia a PAC mas eu não li, eu não abri a notinha então eu não tenho ideia do que a Kabuki mandou aqui para mim gente ai, meu Deus, tem uma cartinha ai, meu Deus tem chocolate Kabuki, meu Deus do céu antes de abrir o envelope eu vou ler primeiro esse bilhetinho aqui que tem aqui na frente porque ela pediu para eu começar por ele mas eu não vou ler em voz alta ai, gente olha aqui tudo o cartão com a energia visual maravilhosa da Kabuki e os marcadores de página olha isso, gente olha esses marcadores e atrás eles são assim ai, eu vou fazer assim para vocês poderem ver essa é a parte da frente do marcador e essa aqui é a parte de trás muito lindos ai, eu amei e ainda dentro do envelope ela colocou alguns adesivinhos super bonitinhos que eu vou ficar com dó de usar olha esse pacotinho que a Kabuki mandou cheio de doce meu Deus do céu amei agora o que será esse aqui? ela falou que estava na minha wishlist mas daí ela comprou em outra loja meu Deus do céu eu não acredito Kabuki gente agora eu tenho dois Funkos que esqueceram de mim meu Deus do céu esse aqui saiu de estoque eu não achei mais para comprar ele estava fora de estoque eu pensei, nossa, já era mais um Funko que eu nunca vou conseguir ter gente Kabuki, meu Deus deixa eu tirar aqui da caixinha meu Deus gente, olha só olha só ele com o ferro na cabeça, gente eu vou ter que gravar um take melhor dele gente, eu vou ter que mandar o áudio agora para a Kabuki são tipo 1h50 da manhã mas eu não vou conseguir dormir sem agradecer ela por todos esses presentes aqui meu Deus do céu espero que o celular dela esteja no silencioso Kabuki eu estou gravando agora o vídeo espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo eu ainda estou boba com esse unboxing e Kabuki muito obrigada muito obrigada por ser uma amiga secreta cheia de surpresas muito obrigada por ser essa mulher inspiradora e maravilhosa que você é você é incrível eu amo seu conteúdo eu torço muito para que a gente possa se encontrar pessoalmente muitas vezes sou muito fã do seu trabalho sou muito fã de você e gente é isso vamos fazer um tour agora vamos lá na Kabuki vamos fazer um tour por todos os canais para conhecer essas booktubers maravilhosas e gente deixei muito amor lá no no canal da Kabuki no vídeo da Kabuki porque meu Deus do céu Kabuki é maravilhosa e é isso gente espero que vocês tenham gostado desse vídeo que tenham gostado de conhecer meu canal caso você chegou aqui pela primeira vez hoje e nos vemos muito em breve no próximo vídeo tchau tchau